Africa é la boiella, Africa é la bochene Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Jean Faradans, falo de Moçambique, África. Hoje é dia 25 de maio, celebra-se o dia da África. O dia da África é quando se celebra a diversidade da cultura africana e as semelhanças que unem todo o continente. Se você gostou do título, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Para melhor percepção, eu vou vos dizer o que é África. África é o terceiro maior continente do mundo e um dos mais populosos. O continente africano, apesar de rico em biodiversidade e multicultural, sofre com extrema pobreza. A África é um dos seis continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território estende-se por mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente, vive mais de um bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. A África é conhecida pela sua popularidade étnica e cultural e por meio de uma história milenar. É capaz de contar a história de toda a humanidade. Apesar da enorme riqueza do continente, muitos países africanos apresentam baixo índice de desenvolvimento, com diversos problemas sociais, como a miséria, baixa qualidade de vida, subnutrição e o analfabetismo. Os países africanos dividem-se em duas principais regiões, o norte da África e a África subsaariana, e também se distribuem em África Central, África Meridional, África Setentrional, África Ocidental, África Oriental. Descubra, conheça virtualmente e saiba mais sobre locais culturais, encontre novas receitas africanas ou se jogue no nosso ritmo 100% africano. Música Será que há no rípeta na África? África é lá poxênia, será que a África é lá poxênia, África é lá poxênia, será que a África é lá poxênia, África é lá poxênia, será que a África é lá poxênia, África é lá poxênia, será que a África é lá poxênia, Acabamos de escutar um hit da África Então depois do hit, vamos falar um pouco sobre a comida africana Como é sabido por todos, a comida africana vive muita da imaginação que os africanos possuem Como os produtos típicos das suas regiões e os escassos alimentos que possuem a sua disposição E autênticas delícias, por isso mesmo os pratos africanos, apesar de serem pobres no seu conteúdo Podem satisfazer qualquer paladar Você sabia? A comida é a parte essencial de uma cultura Descubra novas versões de pratos típicos e se inspire com a culinária de países africanos Depois de verem os pratos típicos da África Descubra e saiba mais sobre locais culturais e atrações por toda a África Compartilhe amor pela África Então, acompanhe este vídeo Se você está gostando do vídeo, por favor, deixe o seu like E não se esqueça de se inscrever no canal E não se esqueça de partilhar para os seus amigos, familiares e as suas queridas Descubra a arte, fotografia e literatura africana moderna Conheça virtualmente algumas das maravilhas Museus e instituições culturais da África E encontre ainda mais formas de se aprofundar na cultura desse continente A África é um paraíso Feliz dia da África Se você gostou do conteúdo, por favor, inscreva-se no canal Deixe o seu like E não se esqueça de deixar as suas críticas e elogios nos comentários Nós amamos a África Nós somos África Moçambique para o mundo Até o próximo vídeo